E aí pessoas, aqui é a Bárbara e pra esse vídeo eu resolvi fazer um DIY inspirado em uma série que eu gosto muito, que é a Riverdale. Sem dúvida é uma das minhas séries preferidas e é uma das que eu mais estou gostando no momento. E se você gosta desse tipo de vídeo inspirado em alguma série, comenta aqui embaixo outras coisas de outras séries que você gostaria de ver por aqui pelo canal. E se você gostar desse vídeo, não se esquece de deixar seu like que é muito importante, comentar aqui embaixo e se inscrever no canal e ativar as notificações se você ainda não fez isso. Beijos e até a próxima! Pra essa primeira ideia, você vai precisar de um copo de vidro com tampa e vai começar pintando esse copo com a tinta rosa. Como a minha era muito escura, misturei com um pouquinho de branco e tentei deixar o mais parecido possível com a cor de um milkshake de morango. Depois, é só colocar a tinta dentro do copo e ir espalhando com os dedos até ficar bem uniforme. Coloque o copo virado em uma superfície pra o excesso de tinta escorrer e deixe secar. E pra fazer a parte de cima do copo, que vai ser um milkshake, você vai fazer uma cobrinha de massa de biscuit na cor branca ou na cor beige meio natural. E pra facilitar na hora de colar, você pode fazer um cone pequenininho de papel cartão e colar no centro da tampa. Depois, é só passar um pouco de cola no cone e na base da tampa e ir enrolando o biscuit até finalizar. Ficando mais ou menos assim. E se você quiser, você também pode colar uma pequena bola de massa de biscuit na lateral da tampa e fazer detalhes com a tampa de caneta pra ser um morango do milkshake. E pra decorar o copo, você pode imprimir e recortar o logo do Pops e colar ali no centro do copo. Agora, voltando pra parte da tampa, quando o biscuit já estiver totalmente seco, você pode fazer a pintura. Eu pintei meu morango de vermelho e fiz alguns detalhes como se fossem alguns confeitos e a parte do chantilly eu pintei de branco. E pra finalizar, colei um pedacinho de um canudo decorado ali do lado do morango. E pronto! Agora você já tem um porta-trecos de milkshake de morango do Pops. Você pode usar como decoração ou pra guardar alguma coisa. Agora, pra fazer uma bandeirola inspirada em Riverdale, você vai precisar de um retângulo de tecido na cor azul. E vai começar passando um pouco de cola em uma das laterais do tecido, colocando um palito ali no meio e dobrando a outra ponta. Do lado que você não colou o palito, é só você fazer um recorte e ver como eu estou mostrando aí num vídeo. A minha bandeirola vai ser inspirada na jaqueta do arte e por isso eu escolhi um tecido azul e vou fazer detalhes com a tinta amarela. E pra deixar essa pintura mais certinha, mais bonitinha, eu usei um pouco de fita crepe pra poder delimitar a área onde eu iria pintar. Ficando mais ou menos assim. Agora, pra fazer a letra R, que vai ficar no centro da bandeirola, eu primeiro fiz a letra em um pedaço de papel normal e depois passei esse molde pra um pedaço de papel paraná. Recortei e depois pintei as laterais dessa letra fazendo um tipo de borda com a tinta branca. E o resto dos espaços da letra, no caso o centro da letra, eu pintei com a tinta amarela. E depois que essa pintura secar, é só passar um pouco de cola atrás da letra e colar bem no centro da bandeirola, fazendo pressão pra poder ela grudar bem no tecido. E pra finalizar, eu colei um pompom de lã branco em cada ponta do palito. E pra fazer um bóton das serpentes, você vai desenhar e recortar um círculo em um pedaço de papel paraná e vai fazer um círculo um pouco maior em um tecido que emite couro. Depois é só passar um pouco de cola na parte que foi feita no papel paraná e colar na parte do tecido. E pra fazer o acabamento, como o bóton é redondo, você vai fazer pequenos recortes na lateral do tecido que ficou pra fora, como eu estou mostrando aí na imagem. Depois é só passar cola nas laterais do papel paraná e ir colando as pontinhas pra dentro, como eu estou mostrando aí no vídeo. Finalize colando um pedaço de tecido um pouco menor no centro, na parte de trás do bóton e depois é só colar a parte de metal do bóton ali atrás. Depois é só você imprimir o logo das serpentes em um papel grosso, como o papel coche, por exemplo. Recortar todas as partes e colar no centro do bóton, como eu estou mostrando aí na imagem. E já vai estar pronto! Legenda por Sônia Ruberti